Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Veluza Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Neste conteúdo trago uma informação importante sobre o cumprimento de uma determinação do INSS sobre cálculo de carência das pessoas com incapacidade, certo? Estou no próprio site do governo gov.br, tá bom? Essa informação, esse conteúdo foi publicado no dia 25 de fevereiro, certo? Portanto, é um conteúdo aí poucos dias atrás, tá bom? O que diz esse conteúdo? INSS cumpre determinação para considerar benefício por incapacidade no cálculo da carência. A determinação engloba benefícios com data de entrada de requerimento a partir do dia 19 ou do dia 20 de dezembro de 2019 e alcança todo o território nacional, portanto, todo o Brasil, certo? O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS esclarece que, por determinação de uma ação civil pública, de número 021-6249-77-20117.4.0251-101-RJ, certo? Considera no cálculo da carência o período de recebimento de benefícios por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade. A decisão consta na portaria de número 12 do dia 19 de maio de 2020 e deve ser cumprida até que seja julgado o recurso interposto pelo INSS e expedido um parecer de força executória e definitivo. Então, ainda depende do INSS, né? Se isso vai valer de forma definitiva ou não, porque o INSS recorreu não é possível dessa decisão, mas enquanto isso está valendo a favor aí desses beneficiários que deram entrada, né? Nos seus benefícios desde o dia 20, deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente, 20 de dezembro de 2019, certo? A determinação engloba os benefícios com data de entrada de um requerimento a partir de 20 de dezembro de 2019 e alcança todo o território nacional, portanto vale para todo o país, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente e se você tem direito nessas ações, né? Direito a essa carência, aí corra atrás porque isso faz parte do seu direito como ser humano, como contribuinte, certo? E isso aí pode melhorar o valor do seu benefício. Um beijo enorme e até lá!